Ó, no próximo dia 30 de julho, Teresina sediará um evento exclusivo que promete revolucionar a maneira como as pessoas jogam na loteria. Como assim, Stefânia? Ó, é o Mega Sem Segredo Experience, liderado pelo renomado professor Adalberto Benevides Jr. E a gente conversou com ele pra falar sobre esse evento e trazer um spoiler aí do que vai acontecer nesse momento. Vamos ver. Professor, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o seu método, como é que funciona, envolve aí matemática, estratégia, é isso mesmo? É, o método Mega Sem Segredo, ele é um método que consiste na geração de combinações pra Mega Sena de forma inteligente, que a gente vai poder comprovar que aumenta as chances de acerto, isso envolvendo vários filtros, tipo a distribuição dos números nas linhas do cartão, sequências de números, posições dos números dos resultados, o ciclo dos números, então, são vários filtros inteligentes que exatamente otimizam essas combinações pra aumentar as chances de acerto na Mega Sena. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse método e ter uma confiança, né, de acreditar que é um método que envolve a ciência, que envolve vários estudos por trás? Bom, as pessoas poderão comprovar ao vivo, no dia 30, agora deste mês, às 19h30, onde a gente vai mostrar uma situação real de um sorteio da Mega Sena e fazer um comparativo de duas situações, uma que não existe, que não usa o método e a outra que usa o método. E nessa que usa o método, eu vou mostrar que há um ganho na probabilidade de acerto. Então, assim, pra deixar bem claro, no dia 30 a gente vai ter esse evento, esse evento ele vai ser online, ele vai ser presencial, como é que eu posso ter acesso? Bom, você pode ter acesso através do YouTube, no Instagram também, e existe uma página onde a gente tá recebendo as inscrições, que é megasemsegredo.com, lá é bem simples, né, você coloca lá só seu nome, e-mail e o seu telefone, e pode participar ao vivo no dia do evento. Tá aí, gente, até que muita gente aqui tá interessado, viu? Bora lá, até eu.